O colecionador, ele não sabe por que, como ele começa, mas ele não para. Comecei a gostar porque é o seguinte, essa coisa de flâmula, uma coisa que já é da minha época. Era menino, né, a gente tinha flâmula, já tinha, cheguei a ter flâmula no meu quarto. Flâmula, assim, alusiva do time de futebol, cheguei a ter do clube. Agora, isso sumiu na década de 70, acho que começo da década de 70 já começou a sumir. Acredito que eu devo ter uns mil flâmulas aqui, viu? Era um souvenir que era dado, né? Um prefeito ia para uma cidade e levava uma flâmula. Time de futebol, cada time tinha a sua e dava uma flâmula para o outro. Isso aqui, por exemplo, é uma relíquia. Vote Andaló, maior revelação política administrativa de São Paulo, olha só. Isso aqui é histórico, falou isso aqui em 1957. São José do Rio Preto, município de maior progresso do Brasil, 1956, olha. Ah, esse aqui é quando a América subiu pela primeira vez para a primeira divisão, olha. Caçula da primeira divisão, 57. A América disputando o campeonato, olha, fez a flâmula alusiva. A realidade tem isso aqui. O formato aqui, acho que é legal, acho que é um formato que não existe mais, olha. Tá, então, isso aqui, nas casas ficavam assim, botavam um alfinete aqui, outro aqui, outro aqui. Ficava grudado nas casas. Não era fotografia, você comprava, você acabava comprando a flâmula, que era mais legal você pendurar do que a foto. Clube Cílio Brasileiro. Inauguração em maio de 1963, gestão Fuad Elias, olha. Foi vereador na cidade, olha só. A joia musical que ainda existe, olha. Manny Bias na Galeria Bassitt. Caixa Econômica Federal, olha só, Palmeiras, homenagem, meu Deus do céu. Palmeiras, campeão paulista, divisão especial, 1963. Olha, essa flâmula aqui, eu sou palmeirense, você sabe como é que é, né? Éder Jouf, sensacional na luta, éder Jouf, legítimo campeão mundial dos pesos galos, olha. 62. Dos jogadores do Brasil, cada um tinha uma. Zagallo, campeão do mundo. Mazola, campeão do mundo. Campeonato Mundial Gilmar, o goleiro menos vazado. Eles faziam pra qualquer coisa, eles faziam flâmula. As flâmulas do Brasil, vice-campeão sul-americano de futebol, vice? Poxa, 59, essa aqui. Rara em fazer uma coisa de vice o Brasil. Essa é rara, hein? E tem umas aqui, que eu acho interessante, você quer ver? Recordação do encontro. Palmeiras 5, Santos 1. 29 do ano, 59. Fizeram uma flâmula pro jogo entre Palmeiras e Santos, que o Palmeiras deu de 5 a 1 no Santos, ó. Em Pelé e tudo em campo, hein? Tem gente que coleciona pessoas, tem gente que coleciona desafetos, não sei o que. E eu coleciono arte, gosto de colecionar essas antigüidades. Tenho prazer em ter essas coisas. Peça pra Deus sempre. Eu não nasci com isso, eu não quero isso. Eu nasci perfeita, eu quero ficar perfeita. Hoje eu estou curada, estou libertada e quero que as minhas amigas façam o mesmo. E aí Legenda Adriana Zanotto